Quais os felinos mais fortes que já pisaram em nosso planeta? Esse é o Ordinário e hoje iremos conhecer os felinos mais fortes. Então já deixa o seu like e vamos nessa! Atualmente os três maiores e mais fortes felinos são o tigre, o leão e a onça-pintada, também conhecida como jaguar. Exatamente nessa ordem, esse trio são carnívoros ferozes e mortíferos. Mas em milhões de anos terrestres, quais outros felinos que passaram por aqui e deixaram a sua marca de força e de poder? O leão das cavernas era tão poderoso quanto mortal. Esse gigante pesava em média 350 quilos, mas estudiosos afirmam que alguns poderiam chegar aos 400 quilos. Eles viviam em toda a Europa, no Alasca, Canadá e foram achados fósseis até mesmo no Oriente Médio. E apesar de sua aparência lembrar bastante as leoas africanas, estudos genéticos apontam que leões das cavernas têm mais parentesco genético com os pumas. Foi um dos predadores mais perigosos e poderosos durante a última idade do gelo e há provas de que era temido e até mesmo adorado por humanos pré-históricos. Foram encontradas muitas pinturas rupestres e algumas estatuetas representando o lendário leão das cavernas. Se alimentavam de presas grandes como alces e renas. O leão das cavernas recebeu esse nome, pois a maioria dos fósseis foram encontrados dentro de cavernas. Em agosto de 2021, foi noticiado sobre uma múmia de filhote de leão das cavernas, totalmente conservado. O exemplar em questão data de aproximadamente 28 mil anos atrás e foi achado congelado na Sibéria, região da Rússia. O animal recebeu o apelido de Esparta e segundo especialistas no assunto, Esparta talvez seja o animal mais bem conservado da era do gelo que a humanidade já encontrou até o momento, preservando até mesmo seus bigodes. E não é só isso. Na mesma caverna, apenas 15 metros de diferença, foi encontrado outro filhote de leão das cavernas, quase que intacto a ação do tempo. As duas múmias de leão das cavernas foram encontradas realmente em 2017 e o segundo em 2018, ambos por pessoas que procuravam marfim de mamutes congelados. Apesar de terem sido encontrados bem próximos, os dois têm uma diferença de quase 15 mil anos de idade. Boris, o segundo exemplar, é ainda mais antigo. De acordo com testes, ele data de cerca de 43 mil anos. Outro felino extremamente forte e poderoso foi o leão americano, também conhecido como mega leão. Com base em ossos encontrados na Califórnia, descobriu-se que os leões americanos seriam aproximadamente 33% maiores do que os leões atuais, podendo chegar a 420 quilos. Geneticamente, eles se aproximam muito do leão moderno, mas além de maiores, seus caninos também eram mais grossos e suas patas mais longas, o que sugere que eles deveriam ser corredores exemplares. Acredita-se que mega leões eram capazes de caçar o bisão americano, que pesa em torno de 900 quilos. Fósseis do leão americano foram encontrados em todos os Estados Unidos, Canadá, México e Peru. Extinto há 11 mil anos, ainda há um debate sobre a sua técnica de caça, pois embora os leões modernos caçam em grupos, muitas ossadas do leão americano foram encontradas isoladas, sugerindo que esse felino pudesse ser um caçador solitário, mas também com esse tamanho, com essa força e tamanho de dente, não precisa de ninguém para ajudar em nada, não é? É verdade. Mas talvez o felino mais poderoso a pisar em nosso pequeno grande planeta azul tenha sido conhecido o Smilodon, talvez você nunca ouviu esse nome, ele também é conhecido como tigre dente de sábio, ele foi habitante da América do Sul e do Norte, Smilodon é uma das três espécies do gênero, porém a mais popular delas, esse monstro felino podia variar seu peso e tamanho. Especialistas explicam que eles podiam pesar de 250 a 530 quilos, sendo considerado o felino mais pesado que já existiu. Eles viviam em áreas de florestas densas e caçavam grandes mamíferos. Sua mandíbula era maior do que qualquer felino moderno e seus caninos poderiam medir mais de 20 centímetros, o que indica que apenas uma mordida desse animal era fatal para a maioria das presas. Apesar de chamarmos o dente de sabre de tigre, geneticamente ele não está relacionado com tigre moderno ou com quaisquer outros felinos que estejam vivos hoje. Muitos fósseis de tigres-dente de sabre foram encontrados em locais mais desérticos nos Estados Unidos, próximo à região de Las Vegas. Hoje, há um número considerável de fósseis de dentes de sabre em exposição em museus pelo mundo afora. Em 2020, um esqueleto completo dessa fera foi vendido por quase 85 mil dólares em um leilão em Genebra, na Suíça. O exemplar estava em perfeito estado e pertencia a um animal provavelmente jovem. Depois de tudo o que vimos, em sua opinião, qual dos três é o mais forte? O leão das cavernas? O leão americano? Ou o tigre-dente de sabre? Se você acompanha o canal, já sabe qual é a minha opinião, não é mesmo? Meu voto é para o dente de sabre. Afinal, se ele tem tigre no nome, ele sempre vai ser mais forte do que qualquer leão. E se quer saber mais sobre felinos ou por que eu tenho certeza que o tigre sempre supera o leão, assista esses outros vídeos, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Obrigado por assistir!